O momento de muita felicidade na minha vida, atingi um patamar do nível do Chaves, num clube com uma história muito grande em Portugal, e agora é agarrar a oportunidade, mostrar o meu trabalho, e estou muito orgulhoso de vestir essa camisa. Sou um jogador muito intenso, que doa sempre tudo dentro do campo, um jogador que gosta da vitória e que a torcida do Chaves vai gostar de assistir. Tchau!